Música O Dia Mundial do Meio Ambiente foi marcado por muito estilo e beleza na abertura do Junho Ambiental 2014 em Maracanãô. O evento é uma realização da Secretaria do Meio Ambiente do município e contou com o desfile Moda Verde, além da exposição de fotos do 2º Concurso Belezas Naturais de Maracanãô. A programação reuniu pessoas de todas as idades, entre elas estudantes e autoridades políticas. Hoje temos a abertura oficial de mais esse Junho Ambiental, onde são mostradas as belezas do município de Maracanãô, todo o trabalho em que a Secretaria do Meio Ambiente vem fazendo dentro do município e a gente fica feliz de fazer parte do partido em que luta para a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável acima de tudo. De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Marcos Vieira, o evento já está em sua quinta adição e tem o objetivo de promover a reflexão e conscientização dos maracanãenses sobre os cuidados com o meio ambiente. Primeiro é importante a gente salientar que não é só o mês, não é só o dia, não é só a semana, mas o fato de Maracanãô ser um município, o único do Ceará que tem um mês todo voltado para as questões ambientais. Mas hoje, aqui na usina, nós estamos inaugurando, pelo segundo ano, o concurso Belezas Naturais de Maracanãô, porque só defende quem conhece. E muita gente que mora e muita gente que trabalha em Maracanãô não conhece essas belezas naturais de Maracanãô. E o outro aspecto também é o desfile do Moda Verde, que também não é só um desfile, mas a possibilidade que a gente tem de traduzir uma consciência diferente para o meio ambiente. A gente precisa reciclar também a mentalidade das pessoas. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma